Feijão e o Sr. Werner Magin Marotter Boa noite a todos Boa noite a todos Sejam mais do que bem vindos Ainda falando sobre o Holy Potatoes Eu queria também dizer que é um jogo que ele procura se assemelhar A Reseteer Ou alguns vão dizer Resetear Falar em português Resetear O jogo de gerenciamento da lojinha Também que tem uma parada de RPG Exploração Tem também o fato dele ter um traço de anime Então todos esses elementos juntos Ajudam muito a vender o jogo Já o Holy Potatoes ele apela para essa coisa da referência As batatas, a piada com as batatas E outras referências de jogos também Que vocês vão ver ao longo do jogo E ele também tem elementos de Game Dev Tycoon Ele tem Como é que eu vou dizer Tem um outro jogo Um jogo de 3DS também É o... Como é que o nome gente? Weapon Shop Weapon Shop Deomace Deomace Uma coisa assim Então ele pega um pouquinho de cada um Desses jogos A trilha sonora dele é inteiramente composta Pelo lendário Lendário Kimura Masahiko Ele fez a trilha original Da série Castlevania Eu não sei até exatamente Que ponto da série do Castlevania Que ele ficou fazendo a trilha Eu não sei se ele saiu Se ele entrou depois Ou se ele saiu antes Agora eu não lembro exatamente Mas... Ou se fez ela inteira Mas eu acho que ele não fez ela inteira não Acho que ele saiu em algum ponto Ele também fez a trilha sonora De Suicodem Tá? E agora, porra Fez aí o... O... O trabalho Pro pessoal lá de Singapura Com o Holy Potatoes Ao Weapon Shop Tá? Lembrem-se Considerem Que não é um jogo Ah... Ele não é gerenciamento Top de linha Tá? A gente viu um jogo De gerenciamento Que era o Software Inc Que é, porra Super Super Hardcore Ah... O Reseteer Ele tá meio que no meio Disso Tá? Ele é casual Com alguns elementos Bem inteligentes Que te cativam De prender E o Holy Potatoes Ele é passatempo Ele é um Time Sinker É basicamente isso Tá? Um Time Sinker Ah... O Rael tá Mas não tá Ele tá lurking Ah... Deixa eu ver aqui O Paulo falou Já segui o canal Há algum tempo Mas penso que Por causa Do mesmo problema Que eu tô tendo agora Que a minha net é ruim Não dá pra... É... Não para de travar Pra mim a live Ah... Boa noite Meu querido Uma boa noite Pra você Olha É aquele negócio Você sempre pode pegar E assistir Depois Fica salvo A gente tenta fazer Os highlights Da... Da... Da live Pra você ver Depois Ah... Eu queria muito Eu juro pra você Que eu queria muito Que esse canal Atingisse Ah... Pelo menos Uns mil seguidores Eu não sei se é Oitocentos Tem uma marca É... Na qual começa A aparecer A opção De qualidade E aparentemente A gente tá muito Próximo Dessa marca Tá Eu pensava que Apenas canais Com subscription Tinha isso Mas aparentemente Não Canais grandes Que não tem subscription Também tem isso Então se a gente Conseguir com muito esforço Chegar lá Naqueles oitocentos Vocês divulgarem Faz aquele Dá aquela ajuda Vai no Twitter Vai no Facebook Vai no Google Plus Coloca o link Da live Do canal De repente Mais alguém Que gosta tanto Desse tipo De conteúdo De mostrar Jogos novos De crítica De jogos Vai ver O teu link Vai É... Ajudar a gente A crescer mais E obviamente Se você Tá interessado Em participar Dos sorteios Tem sempre o plus De você Ganhar salsinhas Compartilhando Você garante Salsinhas Para participar Dos sorteios Aqui do canal Se você Fizer isso Lembra que você tem Que compartilhar Pelo link do Facebook Tá Já tá lá Você compartilha Aquela foto lá Do Facebook E na hora Que você compartilhar Tem que ser público E tem que estar O seu nick Do Twitch Lá Porque se não tiver O nick Do Twitch Não tem como Eu te dar As salsinhas Tá Vou apreciar O seu esforço De compartilhar Mas eu já avisei O pessoal Que se o pessoal Ficar esquecendo De colocar o seu nick Na postagem Eu não vou dar Salsinhas Mesmo Aqueles Que É Eu conheço Mas eu não tenho Obrigação De decorar O nome real De todo mundo Também Fica difícil Né Bom Vamos lá O Paulo O Paulo É de Portugal Tá certo Por isso que eu vou ali Falar com o vizinho Dizer que a net dele Tá ruim Já saquei Já saquei Bom Vamos então Ao que a galera Veio aqui assistir Hoje Que é O Holy Potatoes A Weapon Shop Tá Então Vamos lá Vamos abrir o jogo Trocar de janela Hoje Já Hoje Nós Já Escutamos Fantasy Star E Agora Nós estamos Ouvindo Donkey Kong Country Coral Cappers Coral Coral Cappers Que é A música Da fase Da água Mas agora A gente vai ouvir A música Da Daylight Sur Que eles escolheram Aqui Para O joguinho Tem bem Uma pegada De trilha É Asiática Mesmo Bem O estilão Né Toda A arte Dele Vocês vão reparar Que ele tem Deixa eu diminuir Um pouquinho A música Pronto Para a gente Poder Ele tem uma Wikia Nossa Ele tem uma Wikia Gente Já diminuiu O som Já diminuiu O som Rake BR Tudo bom Rake Seja bem Vindo Meu amigo Seja bem Vindo Acompanhe Aqui As batatinhas As batatinhas Felizes Vamos lá Esse aqui É o início Do jogo Eu podia Ter dado Um load Né Mas É Vamos Fazer Isso Deixa eu Pular Esse pedacinho Aqui É bem Engraçadinho As vezes Ele tem Umas piadas Meio Zorra Total Mas a História Dele Lembra Muito O Resetear Né O Resetear Que Que Você Herdou Um Lugar E você Precisa Tirar Esse lugar Do fundo Do poço Porque você Vai herdar A dívida Também Né Basicamente Isso Você escolhe O nome Do seu Personagem O nome Da loja Né Deixa eu Deixa eu Sair Aqui Assim que ele Deixar O pular Tudo Isso Aqui Essa Introdução Oh Good God A Laura Craft Ele vai Explicar Tudo Isso Aqui Só Porque Eu Decidi Dar Start Game Vem Da Load Game Ele Tá Explicando Que Cada Um Dos Smith Dos Ferreiros Dos Batateiros Eles Precisam Estar Em Posições Específicas Para Poder Tirar O Melhor Aproveito Da Função De Cada Um Tá Então Por Exemplo Ela Tá Na E E E Final Nós Temos O Cara Que Vai Dar O Toque Final A Polida Na Arma Afiada E Isso Vai Determinar A Mira Dela Ele Ele Quer Que Eu Faça Bataga Eu Queria Pular Direto Para O Jogo Que Eu Tinha Saúde Aí Load Game Pronto É A loja Do Araruta Vamos Lá Onde Eu Parei Tanto Faz Pode Ser O Auto Save Pode Ser Que Minha Loja É Level 1 Bem Inicio Do Jogo Tá Minha Pergunta É Nós Podemos Fritar Essas Batatas Infelizmente Não Ficaria Delicioso Se Pudesse Mas Não Pode É Eu Vou Dar Aquela Reposicionada Aqui Nos Logos Pra A Gente Poder Ver Melhor O Jogo Até Porque Tem Muita Informação Que Aparece Ali No Canto Mas Acho Que Assim Tá Bom Não Vai Atrapalhar Em Nada Não Pronto Tem Muita Informação Que Aparece Ali No Canto Que Fica Difícil Pra Vocês Verem Pronto É Que é Igual o plot De Todos Eles Os Harvest Moon Também Exatamente Todos Eles Seguem A Mesma Linha De Que Você Erra Do Lugar Mas Tá Na Pinda Iba E Você Precisa Melhorar Aquela Loja Esse Jogo Já Podia Ter Propaganda Na Página Do Um Sábado Qualquer A Igreja Batatista Nas piadas Com Batata Sou Aquele Que Colocou O Ninja Aranha No Meio Da Base Of Star É Eu Bem Lembro Eu Bem Lembro Boa Noite Ai Ai O Tang De Feijão Deu Boa Noite Agora É Cadê Payday Arriving Soon Já Cheguei Já Cheguei Chegando Já Na Dívida Né Tem Que Pagar Esses Candangos Aqui Que Estão Trabalhando E A Já Tá Avisando Que Você Vai Precisar Pagar Eles Tem Que Ter 920 Starch Starch É A Moeda Do Na Realidade É Tarch Seria Só Que Eles Usam Cifrão Pro S Starch É Amido Né Do É O Amido Que Batata Tubérculos Tem São Alimentos Ricos Em Amido E Eles Fazem Uma Piada Com Isso Obviamente Né E 920 De Amido Que Eu Vou Ter Que Pagar Aqui Pra Eles Tá Antes De Mais Nada Vamos Lá Vamos A Outros Pontos Interessantes Aqui Que Eu Falei Então A Construção Do Item Aqui É Feito Com Eles Tá Eles Vão Ter Nível Individual Tá Todos É Designer Craftsman E Metal Worker Né O Metalúrgico O No caso O Ferreiro Em si E Aqui A Designer Né Que A Laura Crafts O Bulk Bogan Referência Do Hulk Hogan E Russe Peters Russel Peters É Que É Mas Aí Tem Os Valores Deles Até Speed Accuracy Magia Mas Já Vai Demorar Um Pouquinho Pra Aparecer Aqui É Que É Mais Eu Tô Com Cachorrinho Novo Batatinha Chamei Ele De Batatinha Tem Que Alimentar Ele Tá Com Fome Não Deixa Ver Ainda Não O Bagulhinho Dele Parece Tá Lotado De Com Comida Bom Tá Mostrando Aqui O Shop Capacity Tá Em Três Mas Dá Pra Colocar Pra Quatro Acho Que Vender Pro Vender Maris Pra Conseguir 1250 De XP Para Os Heróis Por quê? O objetivo do jogo é você fabricar essas armas e vender as armas para os heróis, que vão vir, quer dizer, você vai nas cidades com essas armas e procurar compradores em potencial. E aí, dependendo da classe de cada um dos personagens, eles vão pagar mais. Tem as duas vertentes, tem o cara que vai ganhar mais XP usando aquela arma, porque tem a ver com a classe dele, ou seja, é mais útil para ele. E assim ele sobe de nível, se ele subir de nível, quer dizer que ele vai conseguir mais dinheiro no futuro, porque ele está forte, o herói está forte. Ele vai na dungeon, ele vai conseguir mais loot. E, ao mesmo tempo, você pode, às vezes, ter um cara que está na época da fartura, está com mais dinheiro do que os outros, e aquele item nem é tão bom para ele, mas você gastou, investiu uma grana naquele item, você precisa ter aquele retorno, você não quer sair na merda. Aí você acaba vendendo uma arma que não serve para o cara, mas ele está com dinheiro, ele compra e ele faz o que ele quiser. Então, é um gerenciamento disso, de você pegar e determinar, bota na balança. Eu quero que o cara suba de nível para ele trazer mais dinheiro no futuro, eu não quero arriscar, vou vender primeiro para o cara que tem dinheiro, e é isso aí. Entendeu? Esse jogo teve inspiração visual no Hora de Aventura? Não sei, é provável que tenha um pouquinho, não sei. Como é um jogo asiático, esse visualzinho, esse visual pachinko, né, vamos dizer assim, de maquininhas japonesas, né, de coisinhas bonitinhas e tal, é comum já, lá fora, entendeu? Lá nos países asiáticos, é comum. Essas coisinhas fofinhas, assim, vocês vão ver que as batatinhas, elas não são todas assim. Existem batatas bicho, que nem o cachorro, tem um monte de variação, batata gato, tem as variantes bizarras. E aí Douglas, boa noite para você Douglas, tudo bom? Seja bem-vindo também, seja bem-vindo. Tranquilo, meu querido. Então nós temos aqui, Choice of Fates, a escolha do destino, a escolha de destino. O pequeno passarinho amarelo, com um bico que lembra lábios grossos, está olhando para um monte de canos verdes se estendendo, vindo de cima e vindo de baixo. O pássaro parece ser de uma espécie nativa do Vietnã. We can do this new high score, what the hell is it? Às vezes vai acontecer isso, se você aparecer em Choice of Fates, é puro acaso, é mera sorte, não adianta, você pode escolher um ou outro, não tem escolha certa. Eu já escolhi coisas que eu achei que fosse certo, e me ferrei, entendeu? Mas vocês vão reparar que todas essas escolhas têm uma referência de jogos, tá? What the hell is it? Acertei! Acertei, what the hell is it? O pássaro velejando pelo ar, graciosamente, antes de bater, de colidir, colidir contra uma... Ah, era de Flappy Bird a referência, ele colidiu no cano. It looks intriguing, you wanted to try again. Você quer que ele vá de novo, tenta de novo. Beleza, então o Bulk Bogan ganhou a mira 1,1 vezes, né? Ou seja, 10% a mais por um dia. Beleza. Então, 10% a mais de Acuracy. Então eu vou fabricar aqui, Forge, uma arma pra gente vender. Eu preciso dos materiais pra poder fabricar. E ele mostra aqui embaixo pra mim também quais são os heróis em potencial que vão comprar esse item. Tem, por exemplo, esse machado aqui, essa machadinha Hand Axe, o Fighter Faizan Fist Fury, nível 10, ele tá no máximo. Ele provavelmente iria querer comprar isso aqui. E nós temos o Yappy the Jabber, o Lanceiro. O Fencer, o Esgrimista, pronto. Nível 10, mas o nível máximo dele é 25. Então, como eu quero que ele suba de nível, já que o outro não vai conseguir subir de nível. Se eu fizer esse machado, eu provavelmente vou querer vender pro Yappy the Jabber. Aqui a gente tem o Weapon Growth, tá? Isso mostra qual a expectativa de crescimento de cada uma das estatísticas da arma. Então a gente tem ataque, velocidade, precisão e magia. E vocês podem reparar que os machados, eles crescem mais em termos de ataque e de precisão do que de velocidade e magia, tá? Daí a gente tem o Arco e Flecha. Esse aqui é um arco curto, né? Short Ball. A mira dele tem tendência a crescer mais, ataque também. Mas em segundo lugar. E a gente tem aqui um Ranger, Terry Treehugger, o Abraça Árvores. Terry Abraça Árvores. Ele, o nível máximo dele agora é 25, ele tá no nível 14. O Alwyn Greenwood, que tá no nível máximo. E a Archie Huntsman, ela também é nível 25. Então eu posso vender, de repente, pra ela, que é Hunter, ou pro Ranger aqui, o Treehugger, que tá no nível máximo. O nome dele é 25. E Dagger, tem uma pancada de gente que pode comprar, sendo que o Clepto Kid já tá no nível máximo. E, obviamente, como vocês podem ver, bandidos, ladrões, desgrimista, caçador. Dead Eye, que eu não faço ideia do que seja um Dead Eye. Não sei se é a raça ou se é a classe dele, mas... One Eye Jack, o João de um olho só. Todos esses outros aqui eu posso vender pra ele. Vamos começar fazendo uma coisa bem básica, e que eu tenha material. Pode ser... Eu tenho mais opções com o Short Ball. Então vamos lá. Eu preciso de dois de madeira, dois de corda, eu tenho o suficiente. Vamos iniciar o processo. E é aqui que ele lembra Game Dev Tycoon. Tá? Porque vocês vão ver que eles começam a fazer pontos. Tá? E eu posso escolher um Stat to Boost aqui, ó, na listinha. Eu tenho direito a um Boost. Uma melhoria, digamos assim. A mais. Por item fabricado. E eu posso escolher ferreiros que eu já tenho pra fazer isso. Ou posso contratar freelancers. Os freelancers são mais caros, dependendo do nível deles. O Steve Flounder. Ele tem R$1568,00 que custa. Já o Beagle Brown, que é o... Muito bom, né, cara? Referência de Snoopy. O Donald Macaron... Macaronald. Também aqui o McDonald's. Aqui o Steve Mobs. É... Eles já também são um pouquinho mais baratos. Vai ficando mais barato. Eu vou usar a Laura Craft mesmo. Porque ela tem 63. De 63 pra 78. Vou gastar R$392 com alguém que eu possa usar de graça. É melhor usar a Laura Craft. Então vamos usar ela. Start Boosting. Tá ela lá no design. Quanto mais vezes acontecer isso aqui, melhor. Normalmente vai até 4. 5 já passou do normal. Às vezes, com sorte, vai até 6. 25 e mais 12. É mais 25 em ataque. Já foi pra cá, pro cantinho. Mais 25 de ataque. Mais 12 de velocidade. Eu poderia, ao invés de colocar em ataque, podia ter escolhido pra colocar em mira. Porque, como a gente bem viu, o crescimento da arma de arco e flecha é melhor nessas duas estatísticas. Tanto no ataque quanto na mira. Uma vez que a gente termina de fazer o item, você pode escolher dar um nome pra ele. A gente vai chamar isso aqui de caçador de cabeça. Headhunter. Pronto. E o meu Headhunter. Primary stats dele é 46 de ataque. 29 de velocidade. Cidade 21 de mira. Não tem magia. Mira? Cisna de mira. Mira. Precisão. De precisão. Né? Vontade de comer uma roxia. A batata roxia. Ah, é muito bom. Passa vontade, não. Falando muito de batata aqui. Bom. Aí, uma vez que o item esteja pronto, né? Opa, it's payday. Tem que pagar eles. Mas tudo bem. Eu tenho dinheiro, dá pra pagar tranquilo. Tá aqui. Eles tão ficando cada vez mais caros. Por conta do nível deles, né? Que tá... Tá subindo. Conforme sobe o nível, sobe o preço. Igualzinho o Game Dev Tycoon. Aí, fabriquei. Eu vou poder vir aqui, ó. Tem o Weapon Chess. Mostra o que que eu tenho. O que que eu já vendi. Tá? Inventory. Mostra o que que eu tenho de objetos. Que eu posso usar pra fabricar. Tem enchantments, material e reliques. Relíquias. Opa! Choice of Fates. Vamos lá. Short potato with a dark bob. Is really critical of some of your customer clothes. É uma pequena batatinha. Com... É... Cabelo preto, no caso. Tá... É... Tá... A respeito das roupas... Do... Dos seus clientes. Ela... Tem um excelente olhar para design. E... Deve ser Edna Cold. Edna Cold. Ask her if she's Edna Cold. Hey, stop that. There is no need to be me. Ah... Ela dá uma olhada pra você. She glares at you. And shouts. E grita... Sem capas. Sem capas. Ah... E aí o seu ego... Se sente um pouco machucado. Bulk Bogan perdeu... 0,9... Ou... Ou seja... Dois... Perdeu dois pontos... Em ataque por um dia. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou aqui no World Map. No World Map... Eu posso escolher se eu quero vender os itens... Que eu já fabriquei. Ou se eu quero comprar suprimentos... Para fabricar mais coisas. Ou eu posso explorar... Algum lugar... Em busca de material... De encantamentos... E de relíquias. Tá... Eu ainda tenho outras coisinhas... Que não foram destravadas aqui. Eu expandi... O seu negócio. E a gente vai vendo isso ao longo do jogo. Mas vamos lá. Shop for Items. Eu não preciso. Vou vender... O que a gente fabricou... Que foi aquele arco e flecha. Então vou mandar alguém para vender. Eu posso mandar o cara vender aqui... Na Noob Village. Que é a vilazinha inicial. Tá... Aqui está a minha lojinha. Posh Shop. Ah... Aí ele mostra para você... Quais são os heróis disponíveis... Naquela... Naquele vilarejo. De nível 1. Tem o Claptokid. Tem o Fizan Fisfury... O Fighter. All in Greenwood Archer. E o Terry Treehugger. Level 14. Ou seja... Provavelmente eu vou vender... Só para o Terry Treehugger. Agora aqui... Em Murky Missile Marshes... A gente tem... O Bandido, o Fencer, o Hunter e o Dead Eye. Né? E... E ele mostra também o tempo que você leva... Em um e o outro. Aqui eu levo 18 horas. Aqui eu levo 13 horas. Tá... Todo mundo dessa área aqui... Já é nível 10. Mas não é o nível máximo deles... Porque eles estão numa área... É... Mais difícil, né? Mas eu vou no Noob Village... Porque eu quero pegar... E botar o Terry Treehugger... No nível máximo. Tá? Eu tenho que acumular... 1200 e bordoada de XP com esses heróis. Então... É melhor tentar com os caras que tem... Nível mais baixo primeiro. Já garanti aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer... É selecionar qual arma eu quero vender. Essa daqui. E depois eu tenho que selecionar... Quem é que vai vender? Porque além deles serem os ferreiros... Eles... Eles são os mercadores também. Eles vão vender essas armas. E aí... Eles vão subir o nível de mercador deles... Por fora. O Bulk Vogan é level 2. A Laura Crafts também. E o Rusts também. Só que o Bulk Vogan... Tá mais próximo de subir de nível. Vocês não estão vendo aí... Porque a minha câmera... Tá na frente. Mas... Ele dá... Ele fala a respeito da cidade em si. Noob Village. E dos efeitos... Dos possíveis efeitos... Que os ferreiros podem ter... Nessa cidade. Hiperativo. Disheartened. Ele fica entristecido... Com o acontecimento. E Energetic. Fica, né... Empolgado. Eu vou... Eu vou escolher o Bulk Vogan... Pra ele começar a vender. Ao do Mabess. Lá vai ele. Enquanto ele vai lá... Eu já vou voltar de novo no World Map rapidamente. Vou mandar a Laura Crafts explorar aqui... Essa área pra mim. Então vamos lá, Laura. Start Exploring. Ele mostra pra mim... Os tipos de material... Que eu posso encontrar... Tá... Discovered Items aqui... Que eu já... Coisas que eu já descobriu... Que tiver com interrogação... Porque eu não descobri ainda... Encantamentos e Relíquias... Também. Ele usa... O mesmo... Color Coding... De jogos de RPG... Que tanto ficou famoso... Graças a Diablo... A World of Warcraft... E que depois... O Borderlands copiou também... Que é... Itens comuns brancos... Mágicos... Mágico... Mágico comum... Verde... Azul é o raro... Roxo é épico... E laranja... Que não tem aqui... Mas deve ter mais na frente no jogo... Laranja é lendário... Né? Eu vou escolher a Laura... Aí... Start Exploring... Lá vai ela... Porque se ela é a Laura Craft... Ela tem que ser... Saqueadora de tumbas... Aqui no canto... A gente tem um report... De tudo que acontece no jogo... Bom... Pra quem eu devo vender a arma? Né? Como eu disse... Eu quero vender... Pro nosso amigo... 3hugger aqui... Vejam que ele vai me dar... Só 222... Em comparação aos outros... Por exemplo... Eu poderia... É... Ganhar um dinheiro a mais... Vender pro... Pro... Pro Claptokid... Mas o Claptokid... Ele vai ganhar só um nível... Segundo aqui... A estatística aqui embaixo... Ele vai ganhar um nível só... É pouquinho XP que vai entrar... Já o Claptokid... Mesmo... Desculpa... O Claptokid não... O 3hugger... Mesmo ele sendo level 14... Como a arma é feita... Pra ele... Pra... A classe dele... Funciona melhor com ele... Ah... Ainda assim... Ele vai conseguir ganhar dois níveis... E dois níveis... Transforma 14 em 16... É XP... Pra caramba... Ao contrário... Do... O Claptokid... Que é level 5... Vai virar level 6... Vai ganhar uma merrequinha... Então vou vender pro 3hugger... E é bom porque a fama da sua loja... Também... Vai pender pra um lado ou pro outro... Baseado... O quão bem você tá vendendo... Se você vender um item... Que é durável... Né... Com... Com efeitos... Ah... Propícios... Pra aquele personagem... Ele naturalmente vai falar bem de você... Depois... E a fama da loja vai crescer... A Laura Craft voltou da exploração dela... Ela conseguiu 4 materiais... E 2 relíquias... Tá aqui... Consegui bronze... Inclusive... Né... Agora eu tenho 13 de bronze... Em estoque... Safira... Tenho 3... E tem em comum... Porra de item... 13 bronze épicos... Já tá pra fazer bastante coisa... Relíquia nós temos o... Esse X-Head... Né... Cabeça de machado... Enferrujada... E o Dirty Handle... Empunhadora suja... É... Obviamente... São pedaços... Como vocês podem ver... De itens... Isso aqui é de uma espada... Isso aqui é de um machado... Que você vai juntando... Aqueles pedaços... E aí você consegue... Fazer... Um... Um item... Muito melhor... Pra vender... Uma relíquia... Obviamente... Vai te dar muito mais dinheiro... Dependendo de pra que personagem... Você for... Vender... Tá? Aí ela voltou... Como ela voltou... Eu preciso colocar ela de novo... Na estação dela... Ela tem... Eu posso botar ela de novo... A faixinha no nome dela... Já diz qual é a cor dela... Vermelha... Porque ela tem um bônus maior... Em ataque... Posso colocar ela aqui... Tá? Se eu não colocar ela aqui... Colocar numa outra área... É igualzinho... O Game Dev Tycoon... Ela vai melhorar as estatísticas dela... De velocidade... Ou de... É... Precisão... Mas não vai melhorar tão bem... Quanto... Seria ataque... Porque ela é designer... Né? Por enquanto a gente vai deixar ela aqui... Mas eu poderia colocar em outro lugar... A qualquer momento você pode trocar... Tá? Olha o senhor Smiling Stockerman... Tudo bom com o senhor? Boa noite... Batata pro senhor também... Aqui, cara... Essa loja aqui... A gente vai vender arma... Pra... Pra... Heróis... Que tão precisando de... De armas... Porque vender arma... É... Batata... É... Batata... Entendeu? Que parada é essa de salsinha? As salsinhas... Eu vivo explicando... Né? Não adianta... Eu vou explicar de novo... Vou explicar rapidinho... Pra quem tá aí... Vai que tem... Tem muita gente assistindo... Vai que alguém novo... Né? A gente troca aqui rapidinho... As salsinhas é o seguinte... Meu querido... Você... É... Junta as salsinhas... Sendo seguidor do canal... Assistindo a transmissão... Participando da transmissão... Você adquire salsinhas... E com essas salsinhas... Você pode participar dos sorteios... Das rifas... Dos leilões de brindes aqui... Do canal... Tá? Tá aí todos os links bonitinhos... Tá? Salsagames.net... Pra quem quiser conferir... Todos eles... Estão lá... Eu sei que é muita coisa... Mas... Vai lá em Salsagames.net... Que você vai ver tudo... E aí você usa essas salsinhas... Pra... Pra... Participar... Dos sorteios... Tá? Aí tá a nossa agenda... Também... Pra quem não conhece... Segunda-feira... A gente joga o que der na telha... Na quarta-feira... Como hoje... A gente joga jogos que... Provavelmente vão entrar na sua lista de desejo... E na sexta... Jogos de acesso antecipado... Tá? E... Obviamente... É tudo uma grande parceria... Também com a nuvem... Você pode usar o nosso cupom de desconto... Da nuvem... Você pode... Inclusive... Ajudar o canal somente visitando através do link... Você já ajuda o canal... A... A crescer... Né? Mas beleza... Voltamos... Voltando aqui... Ao nosso weapon shop... Aqui... Mais uma escolha de destino... Choice of faith... É mero acaso... É pura sorte... Vamos lá... Dashing Blondes... Uma loira estontuante... Estonteante... Estonteante não existe... Saltan... Uma loira estonteante... Uma batata loira... Né? Com... Com... Orelhas pontudas... Não... Orelha... É... Não... É Green Pointy Hats... Desculpa... Green Pointy Hats... Um chapéuzinho pontudo verde... Roupas... E roupas verdes também... Adentra... Correndo na sua loja... Ele... Ah... Não é uma loira... É um loiro... É um loiro estonteante... Ele... Parece... Estranhamente... Familiar... It's Zelda... Ou... It's Blink... Quem será? Quem vocês acham que é? Zelda ou Blink? Quero que vocês me digam aí no chat... Quem... Quem que vocês acham que é? A batatinha... Um... Um batatinha loiro... De chapéuzinho verde... Pontudo... Né? Adentra... E roupa verde também... Adentra correndo na loja... E ele parece... Muito familiar... É... É Zelda... Ou é Blink? Eu só acho... Que os potes da sua loja... Correm grande perigo... O Fred disse que é o Blink... O Japones diz que é Zelda... O Stockerman diz que é Blink... E o Zelda... É o Zelda... O spoiler falou que é o Zelda também... Cara, eu queria estar com a minha camisa agora... Eu não mereço ser chamado de Zelda... Eu tinha que estar com ela agora... Ai, ai... Ai, ai... Tá dividido... Tá dividido... Ó... Um, dois... Três... Três... Não... Três... Três Zelda... Estão falando que é três... Três... Então é... É três... Vamos lá... Ele fica puto... Boa noite ao Zelda... Boa noite ao Zelda... Tudo bom, Pietro? Boa noite pra você também... Troca de camisa... Não tô... Eu não... Essa camisa não chegou ainda... Eu comprei ela lá na Team Now... Mas não veio ainda não... Tá na minha gaveta virtual... Exibe pra galera a sua sensualidade reprimida... Então ele fica puto... Ele grãos... Ele resmunga e explica que ele não é... O Zelda... Ou a Zelda... Pela milionésima vez... Né... E aí ele te dá um pouquinho de amido de dinheiro... Pra lembrar... Dele... Pra você lembrar dele... Lembrar que foi o cara que te deu mil... Mil de amido... É... Nessa escolha é curioso... Foi exatamente o que o Alasa falou... Se você colocar que é o Blink... Ele entra na loja... E sai quebrando todos os seus portos... E vai embora depois... Tem que tomar muito cuidado... Nesse escolha... Yeah... É... Enfim... Eu ainda não vendi... Agora que eu vendi... Tem um bônus a mais... Por conta do nível de mercador do Bulk Bogan... E... O nosso amiguinho aqui... Chegou... Em... Nível 16... Ganhou dois níveis aqui... O Weapon Rating... Ele deu nota B... Pra nossa arma... Não é... Fodona... Poderia ter sido melhor... Se eu não tivesse investido no ataque... Se eu tivesse investido na precisão dela... Ah... A taxa de crescimento... De precisão... Nesse tipo de arma... É maior... Então... Provavelmente ele teria me dado uma nota A... Talvez até um S... Se eu desse muita sorte... Né... Ah... People really seem to like our weapons... E a galera tá gostando das nossas armas... Beleza... Vou botar ele de volta aqui... Na partezinha verde... Shop fame increase... E eu ganhei mais um ticketzinho... De passagem... 26% do objetivo completo... Vou fazer outra arma... Eu acho que eu tenho material suficiente... Tenho material suficiente pra fazer uma adaga... Ah... Adagas tem crescimento maior em velocidade... Magia logo em segundo lugar... É... Eu vou tentar vender pra essa galera aqui... Lá da outra... Da outra... Cidade... Vamos fazer um Dirk... E... Dar o boost de velocidade... Esse boost de velocidade vai ser... Ah... Fornecido... Por... Matthew Maddock... Não... Deixa eu ver aqui... Vai ser... Master Wong... Steve Mobs... Eu vou... Eu vou gastar um pouquinho a mais... De repente... Pra ver se eu dou uma sorte... Crafting... Vamos lá... Mais 9... Mais 1... Ataque mais 11 do speed... Mais 1... Ataque mais 11 do speed... Mais 1... Ataque mais 14 do speed... 5... Mais 17... Parou no 5... Parou no 5... 62 a mais... De cara... De velocidade... Tá... Por falar em velocidade... A gente pode... Se quiser... Acelerar o processo aqui... Clicando aqui em cima... Só que... Obviamente... A gente vai ter que escolher aqui... A escolha de destino... A Jolly Potato is singing a song... Ring, 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 ring... Cucumber phone... Ha, ha, ha... Ah, não... Ring, 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 ring... Banana phone... Banana phone... Ring, ring, ring... Banana phone... Mas aqui não é... Não é o telefone... De banana... É o telefone pepino... A batatinha toda feliz... Entrou... Cantando a musiquinha... I've got this feeling... So a... Ha, ha... Peeling... Peeling é descascar... Sensacional trocadilho... That's an interesting song... Eu posso cantar junto com ele... Ou eu posso falar... That's an interesting song... Eu vou falar que é uma... Interesting song... Ele gostou... Ele gostou... Ele apresenta pra você... Formalmente a música... Pra você... E começa... É... Como é que é? E... Excitedly hands you... Some starts to buy the album... Aí ele vai... Empolgadaço... Te dá dinheiro... Precisa comprar... O CD... Master Wong... Já pinei... Já ficou emocionado lá... Porque tem toda aquela... Aquela raiz... Asiática ali por trás... Ele já ficou bolado... O Master Wong... O Master Wong... Foi escolhido... Beleza... Aí taca ali speed... Taca ali ataque... Taca ali precisão... Vambora... Vamos subindo... Vamos subindo... Tá acelerado... O ritmo acelerado... Que a gente botou pra acelerar... E voltou pro ritmo normal... Vou botar um nome aqui pra arma... Porque... É um Dirk... Mas eu não quero chamar de Dirk... Eu quero chamar de alguma outra coisa... Mais imponente... Porque eu quero vender... Essa parada... Eu não preciso... É igual o Game Dev Tycoon... Você não precisa dar um nome... Se você não quiser... Tá... Mas... Metade da graça do jogo... Ou na metade... 25% da graça do jogo... Tá em você... Personalizar algumas coisinhas... Inclusive o nome... Aí você pode dar uns nomes bobos... Fazer umas referências... Alguma coisa... Eu não conheço nenhum Dirk famoso... Nenhuma... Nenhuma Daga famosa... Talvez em Diablo 1... 2... 3... Algum deles... Deve ter algum Dirk famoso... Mas eu não lembro de nenhum agora... Então eu vou chamar essa porra de... Sacrificial Knife... Entendeu? Sacrificial... Butter Knife... Tá aí... Não cabe Butter Knife... Puta que pariu... Então... Vai ser... Vai ser... Holy... Butter... Knife... Ai não cabe Knife de novo... Holy... Butter... Knife... Cabe? Cabe mais uma letra... Butter Knife... Tá aí... Holy Butter Knife... Tá aí... A faca de manteiga... Sagrada... Soul Edge... A Daga da Sombra... Purba... Caralho... Galera Brutu... Com vários nomes... Gostei dos nomes... Eu vou usar... Soul Edge... Soul Edge é legal... Shadow Dagger... Shadow Dagger... A Daga da Sombra... Cês viram que não cabe muita coisa... Infelizmente não dá pra escrever... Nome gigante... Olha o Dan aí... Cara... Tudo sussa... Tudo sussi... 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 Tudo sucedido... O que lhe sucede? Você sabe que... Não dá pra encher tanto de S... Com salsa dá... É... 90... 90... De velocidade... 26 de ataque... 23 de precisão... Então vou dar aquele OK... O Apple Ford... Ela já tá na caixa... Deixa eu desacelerar... Porque a gente tá muito rápido aqui... A comida do cachorro tá acabando... Você dá comida pra ele... Ele fica mega empolgado... É... Vamos lá no World Map... Vamos vender... Vamos vender... Vamos vender aqui... Em Mark Miso... Obviamente eu vou tentar colocar... Pra vender a Butter Knife... O nosso amigo... Bulk Bogan... Porque o Bulk Bogan... É o cara da... Da... Da velocidade... É... Ele... 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 Tem a completa noção... Do que é necessário... Para... Armamento... Tubérculo... Ter... A velocidade necessária... Então... Porque ele é o mestre... Ele é o craftsman... Da parada... Entendeu? Então ele vai chegar lá... E vai dar aquele... Né... Vai dar aquela lábia... Aquela lábia maneira... Nessas batatinhas bonitas... Obviamente que... O item... De habilidade verde... De coloração verde... Certamente vai ser vendido... Para as pessoas de verde... É todo color-coded... Parece até que é um jogo... Para uma criança... Que está assistindo desenho animado... De sábado de manhã... Né... Exceto a Laura Craft... Que está com a roupa verde... Mas ela dá bônus vermelho... Né... Os... Os crafters... Mesmo... Não faz sentido nenhum... Eles podem ter qualquer cor... Mas o resto é bem óbvio... Vamos tentar vender... Tchau... Lá vai ele... O senhor Sulo... Mandou ele para longe... Também achei ele bem legal... Pena que ele é inglês... Então... Então... Por falar em tradução... De jogo... Na sexta-feira... Na nossa sexta-feira... De acesso antecipado... Eu estava na dúvida... Qual o jogo que eu ia mostrar... Provavelmente eu vou mostrar um jogo... Que tem uma ferramenta... Né... De tradução... Que a comunidade pode traduzir... É um jogo de RPG... Então ele vai ter aí... Uma ferramenta... É... Que a galera vai poder... Deixar o jogo em português... Inteiramente compatível... Já com o jogo normal... Achei bem legal... Além do jogo ser legal... Não vou falar qual o jogo é... Vou deixar para surpresa... Sexta-feira... Na nossa... Early Access Friday... Você vai saber... Que jogo é... Já sabe que é jogo de RPG... Já vai saber que ele é co-op também... Que eu já estou falando aqui agora... Jogo de RPG... Co-op... Estilo Zelda... Nossa... Vou parar por aqui... Porque senão eu estou dando muita dica... Então... Murky Missile Marshes... Está aqui o pântano... A crítica... Oh no... Que um advertenimento horrible... Para aquela arma... Muito bom... E o efeito... Três dias... Três dias de quê? De Start... Vezes... 0.9... Caiu um pouquinho... O ganho de dinheiro... Caiu o XP de herói também... Para adagas... Em Murky Missile Marshes... E ferrei... Calhou um efeito... Um evento diário... Exatamente no lugar que eu queria vender... Exatamente uma adaga... Ai meu Deus... Ainda vou ganhar menos dinheiro... Além do XP ser reduzido... Vou ganhar menos dinheiro... Mas tá bom... Acontece... Vai fazer o que? Pum... Bulk Bogan... Tá aqui... Ninguém quer me pagar direito... Ninguém quer me pagar direito... Tá... Mas... Vamos lá... Olha só... Exceto o nosso amigo... Steven Seumany... O ladrão... O ladrão adaga serve para ele... Eu achei que eu ia vender para os de verde... Mas nada... Vou vender para o ladrão... É... O... O... O stats primário... Desses aqui... É... 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 É mira... Tá invertidas as cores aqui gente... O verde é precisão... E o azul... É speed... Tá invertidas as cores... O vermelho é vermelho mesmo... É o ataque... Né... Mas... Observem que... Eles são nível 10... Mas devido a área... Eles estão... O nível máximo deles não é 10... Ele... Comprando essa arma aqui... Né... Ele vai ganhar um nível... O... Dead Eye vai ganhar... O Dead Eye... É o One Eye Jack... É o nome dele... Mas a classe dele é Dead Eye... Ele vai ganhar também um nível... E a Archie Huntsman... Normalmente ganharia também um nível... Ou seja... O nível se reflete em 160 de XP... 160 de XP... É uma merreca... Não ajuda em nada... Né... Mas o nosso amigo... Steven Seumany... O... 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 Steven rouba muito... Ele... O Steven rouba muito... O primeiro nível que ele pegar vai dar 160 de XP... Daí esse... XP vai aumentar... Pro segundo nível... Terceiro nível vai aumentar mais ainda... E sabendo que ele pega 3 níveis... Eu vou ganhar esse XP todo... Que é exatamente o que nós estamos procurando... Além dele ter uma grana... Foda... Pra dar... Pra isso aqui... Ele tá querendo disponibilizar aqui... 1.388... Meu Deus do céu... Vai, meu amigo... Vendido pra Batata de Azul... Por 1.388 de Amido... Nossa... É muito dinheiro... Não é a Daga da Sombra... Mas a Daga do Filme da Sombra... Que se chama Purba... Ah... A Daga do Filme do Sombra... Ah... Pode criar uma Daga famosa... É verdade... O Dan falou... Parece legal esse game, hein... Nem vi direito... Mas achei interessante o estilo... Ele é casual... Ele é... Ele é interessante... Né... Ele é bacana... Mas tem muita gente criticando ele... Se vocês forem nas críticas do jogo no Steam... Tem muita gente criticando... Por conta da... Do ritmo do jogo... Da velocidade do jogo... De ele ser repetitivo... Nessa coisa de você... Mas ele também expande... Você não vai ficar só com essa lojinha... Você vai... Você vai aprimorar as coisas... Você vai ganhar... Vai abrir mais coisas... Ele tem... Essa... Curva de evolução... Né... O gerenciamento dele pode não ser grandioso... Mas é no mesmo nível do Game Dev Tycoon... Então quem gosta de Game Dev Tycoon... Vai gostar desse jogo... Quem gosta de jogo de venda de itens... Para aventureiros... Como o Recetteer... Né... Ou... Aquele outro que eu falei... O Eppon Shop... Deu mesa... É... Vai... Vai curtir... Esse jogo aqui, né... Durable and Reliable... Confiável e Durável... Mais 3 níveis... Deu nota A... A fama da loja cresce... Tem o bônus de mercador aqui... Que como ele tá subindo de nível de... Por venda também... Tá dando uma grana a mais... Então o preço era esse... Mas aí teve aquela lábia... Teve aquele nível de mercador... Teve um... Pum... 1455 no bolso... Ele volta pra bancada dele... Pra ele poder continuar trabalhando... Vamos mudar outro forge aqui... Antes que o tempo passe... Dessa vez a gente já fez uma adaga... A gente já fez um arco e flecha... Vamos fazer um machado... Mas eu não tenho ferro suficiente... Pra fazer o machado... Tem bronze suficiente... Mas eu não tenho erro suficiente... Então dessa vez... A gente vai fazer o que? A gente vai mandar alguém... Pra comprar itens... Na Noob Village... Não dá pra comprar lá no Marsh... Aqui a gente vai comprar bronze... Bronze não... Desculpa... Iron... Custa 20 cada um... Pra gente ter um estoque maneiro de Iron... A gente vai levar... 15... 15 de Iron... Eu acho... Que eu tô precisando de corda também... Que eu andei fazendo lá o arco e flecha... Madeira normalmente eu tenho bastante... Tá dizendo aqui do lado quanto que eu tenho... Tenho 0... 13... 13... Eu posso ficar com... 13... Também... Pronto... Vai ficar tudo igual... Eu tenho o Magic Dust comigo... 1... Deve ter sido numa dessas incursões da Laura Craft... Quem vai comprar... Vai ser o... O Ruth Peters... Ai meu querido... Pode ir embora... Dessa vez eu vou mandar pra explorar... Enquanto ele vai lá fazer as compras... Eu vou mandar pra explorar... O nosso amigo Bulk... Bulk Bogan vai... Explorar... Um recado na porta da sua loja... Pede pra que... Uma massa dourada seja feita... E deixada na porta... Na porta da loja... Da noite pro dia... Você vai ser pago pelo trabalho... Fazer a massa ou não fazer a massa... Eu não peguei a referência... Mas eu vou fazer... Eu vou fazer... Eeeeee... Me dei ideia... Você faz a maça ou não... E deixe-la fora de noite... No próximo dia... Você vai encontrar uma esmeralda... Onde a maça estava... Não peguei a referência... Não peguei a referência... Fiz a massa dourada no dia... No dia seguinte... Você encontra uma esmeralda gloriosa... Onde estaria... A massa... O martelo... Não peguei a referência... Me sinto mal por não ter pego a referência... Vinte e duas horas ainda daquela penalidadezinha da área... Daqui a pouco aqui os rapazes vão voltar... Voltou o Russet... Porque ele achou... Ele achou ferro... É isso? E corda... Quinze e oito... Maravilha... Vamos colocar ele de volta aqui... E o Bokbogan também... Voltou... Ah não... Ele tinha comprado... Pode crer... O outro eu mandei pra comprar... Ele achou... Ele achou... Warrior's Mask... A máscara do guerreiro... Achou também... Dois safiras... Achou dois de ferro... Um Magic Dust... Três de madeira... E uma corda... Tá ótimo... Voltou pra mesinha... E aí... Meu querido... Que jogo é esse? BRTZU... Tudo bom? Tudo bom? Eu já... Eu já vi que era... E aí... Que você queria falar... Mas o seu celular... Não quer deixar você falar... E aí... Deve ter... Tá rolando um auto-correct... Aí nessa parada... Tudo bom com você? Esse aqui é o jogo das batatinhas... As batatinhas... Aqui é rapidamente... Pra mostrar pra você... Holy Potato... As a Weapon Shop... Né? Um jogo... Desenvolvido por um estúdio... Singapurense... Gerenciamento casual de batatas... Que estão tentando vender armas... Para heróis batatinhas também... Que vão ganhar XP... Com esses XP... Eles vão ganhar dinheiro... Que eles vão gastar na sua loja... Você vai fazer mais armas... Vender mais armas... Eles vão ganhar mais XP... E aí... Você... Vai ser... O Donald Trump... Do... Dos tubérculos... Um... Uma batata jovem... Uma... Solanácea... Jovem... Bonita... Oferece pra você a maçã dourada... É a... A Eris lá... Cara... É a discórdia... Eu não quero a sua maçã... Me fudir... Rejeitei a maçã... Falaram pra eu comer a parada... Olha lá... Falaram pra eu comer... O japonês falou pra eu comer o troço... Eu me ferrei... Era pra ter com medo dessa porcaria... Meu Deus do céu... A batata insulta... E... Grita palavrões... Ah não... Não é palavrão não... Foi uma maldição mesmo... Não foi palavrão... Foi maldição... É... Grita uma maldição... Enquanto ela vai embora... E você instantaneamente se sente... É... Enjoado... Sente mal... Bulk Bunga... Tá do Bulk Bunga, cara... O Bulk Bunga... É tudo nele, cara... Todas as paradas... Cara... Eu avisei... Fazer o que? É... Quem avisa, amigo... É... Essa mania de eu não perguntar pra vocês antes... Tá vendo? Olha só... Da outra vez eu perguntei... Escolher o Zelda... E eu me dei bem... Aí agora eu não perguntei... Fui clicar logo de uma vez... E eu... Tomei... Entendeu? Mas beleza... Vamos lá... Tá 69% do objetivo completo... Vamos... For... Jar... O que? O nosso machado... A gente foi lá comprar coisas justamente pra isso... Nesse eu vou botar dano... Vamos lá... Boost Damage... Com quem? Esse eu quero que seja bem foda... O Donald Macaronald vai... Eu não tô gastando muito dinheiro com isso daqui... Vai... Ser... Normal... Vai... Laura Craft... Eu gasto muito dinheiro com esse investimento aí... Que é... Opa! 5! Opa! Nunca mais caiu 6! No início quando eu joguei... Caraca... Caia 6 direto... Agora eu só chego no 5 só... Vamos lá... Vamos acelerar esse processo de fabricação... Acabou! Vamos chamar ele de Golden Axe... Tá aí... The Golden Axe... Mas ele não é dourado... Mas você... Você tem que entender por que que ele é Golden Axe... Você tem que entender por que que ele é o Golden Axe... Alimentei o cachorro pra ver se ele fica empolgado... Pronto... Tá aí... É só mais uma parada pra clicar... Nem gastar dinheiro gasta... É só mais um negócio pra ter um dedo nervoso... Um dedo nervoso... Você vai lá e clica na porra do cachorro... Pra alimentar ele... Entendeu? Pronto... Tá aí... Cadê? Não! Não é pra fazer outro... Ah! Faz outro... Já tá no caminho... Vambora... Faz outro machado... Vai... Vambora... Boost... Agora eu vou gastar... Vamos ver se isso vai sair melhor... Ah! Já foi... Já foi... Cliquei... Agora já era... Agora já foi... Puta que o pariu... Antes eu tivesse ficado com a outra... Deu 33... Deu a mesma merda... Nunca aprendam... Nunca gastem dinheiro com uma coisa que um amigo sua já pode fazer... Tá bem... Opa! Eles tão subindo de nível... Toda vez que dá esse... É porque eles tão subindo de nível... Choice of Fates... Já vai... Já vai escolhendo aí... Porque eu sei que tem um delay... Já vai escolhendo aí no chat... Já e... Bota aqui... Não... Aqui... Ali... Ali no canto ali... O chat tá ali... Bota lá... Pode... Pode dizer o que que vai ser... Vamos lá... Escolha... Ah! É o cara que canta... Pô! Esse aí a gente já sabe qual é a resposta... Pô! Esse aí já foi... Tá começando a repetir... Pô! Eu já sabe... Já... Não precisa votar não, galera... Não precisa votar não... Já foi... Esse machado... Vai ser... Esse aqui é o machado... De Assis... De... De Assis... Pronto... Tá aí... Machado de Assis... É interessante... Essa eu sei a resposta... Exatamente... Essa daí eu já sabia... Vamos lá... Ó... Aquele machado ali tá bolado... Opa! De novo... Essa dá pra vocês escolherem... Vai... Essa dá... Essa dá... Escolha de destino... Você vê uma batata brilhante... Pálida... Parada... Embaixo de uma árvore... Você pode... Ruborizar... Vergonhosamente... Ou... Puxar ele... Leva ele até o sol... Sai da sombra... Vai... Pega um sol... Eu sei que referência é essa... Não vou falar enquanto vocês não responderem... Eu sei... E já sei qual é a resposta... Blush Shile... Eu sei qual é a resposta... Mas eu vou deixar vocês escolherem... Porque eu sei qual é... Eu peguei a referência... Já peguei a referência... A batata pálida brilhosa... Dois falaram pra eu puxar ele pro sol... Três falaram pra eu puxar ele pro sol... Vampiro purpurina... Vampiro purpurina... É isso aí... É Dragon to the Sun... Não era Dragon to the Sun... Que ele já tava brilhando... Não é isso? Ele já tava brilhando... Não precisava puxar ele pro sol... Ah lá... Você fica momentaneamente cego... Pelo brilho da pele dele... E aí roubam o meu dinheiro... Que legal... Que legal... Que legal... Que legal... Foi um engodo... Meu Deus do céu... Foi um engodo... É... Chega de velocidade... Vamos vender... Vamos vender... Antes que aconteça... Vamos vender... Vamos vender... Qual? Vou vender o Machado de Assis... É ele que eu vou vender... Quem vai vender... Vai ser... A entendida de ataque... Laura Craft... Vamos lá... Se foi Laura Craft... Sem parar... Já vamos vender... Mais um... O Golden Axe... Com... Outro vendedor boladão... A gente vê que ele tem 24... Vai dar menos 4... Vai dar menos 4... Na venda... Ah não... Não... Ele tem menos 4... Por causa da penalidade do negócio... Sem nada a ver não... Tchau... É... 1200 e boa doada... Vendido por um rapaz de bandana... Vendeu... E aqui... Machado de Assis... Dá pra vender pra ele... Também... É... 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 Que ele vai pegar dois níveis seguidos... Golden Hammer... Você tem sido convidado... Para este ano... Golden Hammer Awards... Para ser levado igualzinho... Game Dev Tycoon... Caraca... Até... A premiação anual tem... Caraca... A arma mais precisa... The Most Magical Weapon Award... O prêmio de arma mais mágica... E o prêmio de... É... The Overall Best Weapon... A melhor arma... Como um todo... All known legendary weapons completed after... Sabia que tinha arma lendária... Sabia que tinha arma lendária... Falei... Falei que o color code das armas ia até lendário... Olha aí ó... All known legendary weapons completed after... The Golden Hammer Awards last year... Will be eligible to compete... Qualquer coisa que não seja lendária... Pode competir... Beleza... Vamo lá... Quem será? Qual arma será que vai ganhar? Bom que eu dei o nome pras armas... Então... Elas vão ganhar... Certamente... Olha aí... Dois níveis... Deu nota A... A Real Life Saver... Salva dois vidas... O verdadeiro salvador de vidas... Tá aí... O Bogan... Voltou pro Station dele... E agora... A Laura Crafts... Vendeu... O Machado de Assis... Pum... 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 Três níveis... It's worth every start... Vale cada um dos amigos... E... Agora eu volto aqui pro design... Ei... Araruta... E aí... Araruta... Você não sabe o que é Araruta? Procura na internet... Rima com... Vamos continuar... Olá gente... Como você está? Eu tô bem... Escuta só... Eu tô muito ocupado com o meu trabalho... Eu tenho uma pergunta bem rápida... O que que é? Você gosta de poesia? Meu plano é genial... Né... Tem essa batata... É... Bobinha... Que adora cantar... Eu acho que eu consigo fazer ele concordar... Com qualquer coisa... Enquanto ele canta... Né... E aí ele fala que... É... É... Amenizar o impacto da extorsão... De... Amido... Através da música... É perfeito... Ele... É... É isso aí... Eu adoro poesia... É... 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 Ele falando que... Pois é... Don't you mean songs... Você não gosta de... De músicas... Na realidade... Não, não... Eu gosto dessa... Daquele show... Alice no País das Batatinhas... Não... Não começa... Deixa eu ver... Era mais ou menos assim... Chegou a hora... Agora... O agente disse... Pra falar de várias coisas... Oi? Como peças e parafusos... E ferrarias... Hum... Pensa rápido... Pensa rápido... Agente... Não, ah não... Ah não... Ele... Ah já não é mais a música... Agora é ele que tá falando... Ele que tá falando... Hum... Pensa rápido... E o meu corte de tudo... Eu quero a minha parte... Não, não... Não era assim não... A música... É assim aqui... Aqui a música é assim... Veja só Araruta... Eu vim aqui hoje... Pra coletar... A minha... Os meus... 99,9% da loja... Como... Como... Como assim... Que que você quer dizer com isso... Eu sou dono de 99,9% da loja... Você não lembra? É... Você não acha que eu tinha que ter alguma coisa de volta? Receber um... Ter um retorno? Sim... Então é por isso que eu tô aqui... Pra você me dar o retorno... Ai ai... É... Bom... Você sabe né... Eu não tenho muito aqui na loja... É... Quer dizer... Se você... For dono de tudo né... Mas... Você tem o dinheiro das vendas das armas... E é isso que eu quero... Especificamente... 500... Caraca... É claro que você não precisa me pagar agora... Né... Eu vou passar... Eu posso passar quando você tiver dinheiro suficiente... Ok... Mas... A gente... É... Como é que é? Como é que você é dono de 99,9% da loja... Se ela era do vovô... É... Originalmente... É... Nós tínhamos um acordo... Você lembra? Né... Ações... Equidades... Esse tipo de coisa complicada... É... Só de ouvir essas palavras... A minha cabeça já começa a dar a volta... Tudo bem a gente... Eu entendo... Eu vou dar duro... E vou conseguir o amido... Já... É... É... Pra você rapidinho... Cara... Coitado, cara... Tá... Tá... O Araruta tá sendo passando a perna... Agente 46... Agente 46... Vocês entenderam porque que o nome dele é Agente 46... Pelo amor de Deus... Vocês seguem esse canal... Vocês tem que entender porque que... O careca... Se chama Agente 46... Né... Que que foi? Eu sou uma batata ocupada... Você sabe disso... Não... É que olha só... Só tem uma coisa... Eu tenho vários contratos... Ele botou o Oakley... Tenho vários contratos para... Terminar... Terminar hoje... Completar... Eu acabei de conseguir a sua parte... Oh... Nossa... Isso foi mais rápido do que eu esperava... Eu deveria prestar mais atenção nessa loja... Cadê? É... Eu... Peraí... O cara pegou e foi embora... Meu Deus... Isso foi rápido... Meu nariz... Ah... Não... Ah... Tá... Vejamos... Bom, Araruta... Parabéns... Você juntou 500... O que eu precisava... O que eu tenho que fazer agora? Ah... Isso é moleza... Começa a se preparar para conseguir mais... Mais da minha parte... Pagar mais ainda... Bom... Pelo menos eu completei a missão rápido, né? Explorar e encontrar 5 itens... Eu já explorei e encontrei tanta coisa... Tantas vezes... É... Manda alguém para explorar... Pode ser... Pode ser a nossa amiguinha... Laura Craft... Manda ela... Que é molezinha... Molezinha... Que ela tem nível... Olha o Dan falou ali... Muito massa... Vou pôr na wishlist... Certeza... Cara... É... Assim... Para quem gosta de jogo casual... Para quem... Como eu falei... Quem gosta de time sinkers... É... Muito bom... Passa tempo... É muito bom... Como vocês bem viram... A gente já passou bastante tempo aqui... Aí ó... Material... Beleza... Eu precisava encontrar 5 itens... Achei uma pancada... Eu achei 7... Mais relíquias também... Coisa pra caramba... Se bem que ele não conta... A quantidade... Ele encontra... O número de slots... Eu achei 7... Ainda assim... É mais do que eu precisava... Volta pra lá... Minha filha... Explore... 100%... Feature... Unlocked... You can now research... Eu abri os contratos... Game Dev Tycoon... Na veia de novo... Agora tem coisas que eu preciso fazer... Contratos... Para poder ganhar... Um dinheiro a mais... Tem... A... A dificuldade... Né... Cake Wall... Que é um passeio... No parque... Né... Ali... E... O Medium... Já é uma dificuldade... Maior... Né... E aqui ele diz... Lucky Horse Shoe... Fazer uma... O... Como é que é o nome, gente? Caraca... Eu esqueci o nome... Horse Shoe... É pra botar no pé do... Cavalo, gente... O nome é óbvio... Esqueci... Bota na porta da casa... Mas... Enfim... Ah... Multipurpose... Também... E... Manicure... Não vou fazer nenhum agora não, cara... Vou fazer esse... Research Any Weapon... Vamos pesquisar uma arma... Ah... Select Smith to do the research... Eu quero fazer uma combinação... Ó... Dependendo da combinação... Ele diz que eu já fiz aquela combinação... Por exemplo... Dusty Arrowhead... Com Dirty Handle... Ou então... E aí ele vai mostrando aqui... O tempo de duração da pesquisa... Warrior's Mask... Com Rusty Head... Queria fazer... Ó... Esses aqui não rola... Tem... 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 Aparentemente... Todos eles... São sempre as mesmas coisas... Dependendo... É... Varia só a combinação de itens... E a duração... Que pode mudar... Que pode mudar... Agora... Por exemplo... Aqui... Esse aqui eu já fiz... Poderia fazer esse aqui, né... Dois dias... Esse machadão boladão aqui... Ah... Tem que escolher alguém pra fazer... Vai ser a Lara... Smith... Bonus... Pelo menos 4 horas... Start Research... Eu imagino que... Você vai subir no nível de pesquisa também... E aí... Olha aí... Abaixou... A estante... E foi pesquisar... Porra... No mundo do Cthulhu... Provavelmente... Em breve ela volta... Enquanto ela não volta... A gente vai fazer o seguinte... A gente vai mandar alguém explorar... Mais itens... É sempre bom... Vou mandar um pouco... E... Vamos aproveitar também... E vamos mandar alguém vender... Se é que eu tenho coisa pra vender... Eu não tenho nada pra vender... Então... Volta tudo... Vamos... Não... Vamos... Shop for items... Aqui não dá... Eu não... Eu acho que nesse momento... Eu não preciso comprar nada... Eu não preciso vender alguma coisa... Mas... Fabricar agora fica difícil... Porque não vai dar pra eu dar forge... Com um cara só, né... Aparentemente o jogo deixa eu fazer... Agora não sei qual a consequência disso... De repente se eu fizer... Fazer um teste... Fazer um bowl... Normal... Ferradura... Boa... Obrigado... Esqueci uma palavra tão óbvia... Ferradura... Exatamente... O Paulo falou bem... Boa noite pra todos... Ficam... É... Tá ficando tarde aqui... Ótima live... Valeu Paulo... Obrigadão cara... Obrigado pela participação... A gente já tá quase acabando já... Já tá perto do horário de encerrar já... Mas obrigado mesmo por ter participado cara... Muito obrigado mesmo... Espero aí que você tenha acumulado bastante salsinhas pra um sorteio numa próxima transmissão... Lucky Streak... Golpe de sorte... Você ouviu? Quase todo mundo ganhou na loteria... Caralho... Quase todo mundo ganhou na loteria... Todo mundo tá engenheirado... Experiência cai... Quando vende pro Territory Hugger em Noob Village... Mas o Start tá 1.3... Abri um portal na parede de Silent Hill no estilo portal... Ela não voltou ainda... Demora o negócio cara... É dois dias... O camarada aqui já voltou e eu tô aqui enrolando... Seis materiais, duas relíquias... Beleza... Bota ele de volta aqui... Isso aqui vai ser um item que só tem... Acuracy... E não tem... Não tem dano... Vai lá, corre lá que você consegue... Research complete... Agora eu posso fazer um Heavy Axe... Vai... Ajuda ela, vai que dá tempo... Alguma coisa a arma tem que ter né cara... Vai que dá tempo... 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 Tá bom... Esse aqui vai ser o... Arco Mediocre... Volta pra cá meu filho... Choice a face... A pretty elf... Offers you some magical breads... To tithe the long day ahead... He says one nibble is enough... To fill any potato the brim... Ahhhhh... Referência de Senhor dos Anéis... Um elfo bonitinho... Oferece pra você... Um pão mágico... Pra você poder né... Durar o dia... Um longo dia... A sua frente... Ele diz que só uma beliscadinha... Um pedacinho... É o suficiente... Pra encher a barriguinha... De qualquer batata... Que que eu faço... Como um pedacinho... Ou... Eu consigo comer a parada toda... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Diz pra mim... Você que tá assistindo a live... Diz pra mim... Se eu vou escolher... A mordisquela... Um bocado... Um... Um little bite... Ou... Stuff the stuff in your mouth... Entendeu... Enfia tudo... Que que eu faço... Mando ver... Ou vou na... Vou na... Na modéstia... Vamo comer um pouquinhozinho... Só se o cara diz que é... Que pouco é o suficiente... Pouco é o suficiente... Push... Push... Não é puxa... Push... É... Eu mando ver... Take it... Caralho... E aí... 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 Tem dois... Tem dois... Come tudo... Hobbit... Come isso tudo... Dois a dois... Vai ficar difícil... Tem dois... Take nibble... Take nibble... Push... Push... Não... Come tudo... Mais uma pessoa... Vai lá... Mais um... Mais um... Mais um... Mais um... Não... Brinks... Take it... Ah... Você comeu um pedacinho pequeno... Era pequeno demais... Agora você tá com fome de novo... Pua... Vamos lá... Vamos fazer um outro research... Não... Faz um research depois... Vamos fabricar algo... Ou vamos vender... Vamos fabricar algo... Vamos fabricar um item novo... Heavy Axe... Heavy Axe... Só no machado... Vamos lá... Só no machado... Esse vai ser caro... Esse vai ser caro... Vou botar o Steve Mobs... Porque se é caro tem que ser o Steve Mobs... O Steve Mobs... Só no design... Caraca... Mais... Esse é mais 19... Mais 22... Mais 29... Mais 26... Mais 23... Mais 26... 103 e 101... Nossa Senhora... Vambora... Vambora... Esse aqui... Eu já sei a resposta... It's Zelda... Aê... É... O que a gente pode fazer... Um machado, né... Pode ajudar o cara aqui no Eccles... Será que dá? Posso tentar ajudar ele um pouquinho no Eccles... Já tem bastante dano... Tentar ajudar um pouquinho na... Na... Na precisão... Pra não ficar tosquinho, né... Payday is arriving soon... Tem que dar 1136 pra ele no final dessa semana... Vamos acelerar... Tá quase lá... Tá quase lá... Tá quase lá... Pá pá pá... O nome do machado vai ser... O nome do machado grande... É o... Arcanite Reaper... Arcanite Reaper... Já tinha dano pra caramba, cara... Não... Mais dano... Tem que ser... Mais dano... Mais dano... Mas ia ficar com pouco... Eu achei que ia ficar com pouco accuracy... A gente tenta vender ele... A gente tenta vender ele... E a gente vendo o que que dá... Vamos lá... Sell weapons... Vamos vender o... Arcanite Reaper... E a Lara... A Laura... A Laura... Essa... Essa empresa precisa dar dinheiro... É... É um machado... Não é porque é um machado... Que ele precisa... Que ele não... Tem que ter zero de precisão... Precisão, cara... Você tem que acertar ele... Tem que ter que estar balanceado... Balanceado... É... É incrível essa palavra... Né, cara... Tem que estar equilibrado... An old potato peeps in... And asks if you like some candy... Batata velha... Entra e pergunta... Quer um doce? Um doce? Por favor... Quero sim... Mamãe disse pra mim... Pra não aceitar doce... De batatas velhas estranhas... E aí... Aceito doce ou não aceito doce? It's a Dilemma... E aí... E aí... E aí... E aí... E... Iriza Dilemma... Enquanto vocês estão escolhendo... Deixa eu ver aqui... Quem tá aqui... Quem tá aqui... Os travos... O Luiz... O Dieves... O Felipe DR14... Tá aí... Também... O Severo... Sonius... Tá aí... Cheio de gente aí... Não tá aparecendo todo mundo... Porque aqui... O sistema nunca aparece todo mundo... O Pietro... Pode crer... Porque eu não dei oi pro Pietro... Ele apareceu ali... Ele falou... Mas eu não dei oi pra ele... Sacanagem... Ele tá falando desde cedo... E eu não dei oi pra ele... É um machado... Não precisa acertar... Ele transpassa a terra... E continua até o inimigo... Caraca... Que que é isso? Hum... Candy... Um doce... Aceita... Nunca faço certo... Sempre dá merda... Não pega não... E agora? E agora? Pega o doce... Falaram pro aceitar... Dois falaram pra eu aceitar... Aceita... Vai que é doce... Aeee... Laura Craft ganhou velocidade... Muito obrigado meus amigos... Adoro vocês... As escolhas... Vocês são excelentes... Exceto quando vocês erram. Porra. Ele era o Papai Noel de férias. Gifts for everyone. Hooray! Presente pra todo mundo. Caraca. Vamos lá. Cadê? Ih, back to workshop. Que eu tenho que vender aqui, ó. Lara achou gente pra vender. Sete níveis. Eu quero saber quem é que gosta de machado nessa porra. Vou bater muito. Vou matar muito diabo. Vou catar muito lute. É isso aí. Vamos lá. Vender. Vender. Nossa senhora. Viu? Tem exclamação do lado esquerdo da forja. É o research. É o botãozinho de pesquisa. Ele tá querendo que eu vá pesquisar de novo. Ele não quer que eu pare de pesquisar. Só que a pesquisa é... É foda. Sete níveis, mas pagou 1k pra design. Não tem tanto lucro. Menino, para de reclamar, garoto. Para de reclamar. Entrou dinheiro e o cara pegou sete níveis. O cara pegar sete níveis é o que importa. Olha lá. Get a hero to level 20. O cara chegou no nível 22. Eu completei o objetivo. Assim, ó. Pufft. De pre-max. Ainda tô com 11 mil. Bulk Bogan, tá bolado? O que houve, meu filho? Bulk Bogan, are you okay? You don't look so good. Oh, meu Deus. Você parece que tá estressado. Pra caralho. Ok. Que tal uma música? Guns N' Roses, Paradise City, Justin Bieber, baby, baby. Os caras não tem escrúpulos nenhum, cara. Bora, a música é essa aí. Tá aí o nome da música, o nome da banda e não tem direito porque a música não tá tocando. Entendeu? Legal se eles botam a música no fundo, mas não. 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 Galera. Escolhe a música aí, vai. Escolhe a música. Qual é a música? Caralho. Justin Bieber, põe Guns, porra. Take me down to the potato city where the grass is green and the potatoes grow prettier. I wanna please take me home. E aí? E aí? Todo mundo quer Guns. Guns, porra. Guns. Que pergunta. É... Burnout Paradise City, meu irmão. Vamos lá. Guns N' Roses, Bieber. O outro tá lá gritando. Bieber? É pra escolher a Bieber. Tem certeza que vai dar merda se eu escolher o Guns N' Roses. O cara tá estressado. Ele quer relaxar, entendeu? Guns, todo mundo quer o Guns. É o Guns. Take me down to the paradise city where the grass is green and the potatoes are 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 red and the potatoes are green and the potatoes are green and the potatoes are green. As batatas são bonitas. Ah, muito bom. Ele vai se revelar. Guns aí não dá nem pra ser mau. Your turn. Ai, ai, ai. Porra, maybe it's time to take a break Ele não quer saber nem de ganhos, galera Olha aí You can now send your Smiths to vacation Vai pra vacation, meu amigo É idêntico ao game Dev Tycoon, cara Impressionante Unassigned Smith from the shop É esse aqui? Não, tá certo Ah, não, não, não Eu tenho que ir no world map Tá aqui, gone vacation Potatoes aim and fire 5,5 Esse aqui é mais caro do que o outro Mas ele fica mais tempo Acho que eu vou botar ele aqui Porque pelo menos aqui ele descansa mais Deixa eu ver, ó 5 This season packages Eu ainda posso escolher quais são os pacotes Disponíveis nas próximas temporadas No outono Ah, depende da estação do ano Olha aí A Comic Con Noob Village Comic Con Acontece na primavera É a mais barata e é a que eles mais curtem Porra, lógico, né A Comic Con A galera adora a Comic Con, cara E deixa eu ver aqui Aqui o mais barato é esse Mellow Night Sky Gazing Porra, é o mais barato e é no outono Pô, então é aqui Mellow Night Sky Gazing Vigilumbrar o céu De Marshmallow Vai lá, Bulk Bogan As férias Estão dadas Time Que laço foi ele Mais um feature unlocked Mais um decoration unlocked Ah, eu quero decorar Eu quero decorar Eu quero decorar You can now buy decoration Decorations Mais decorations Mais um decoration unlocked You can now buy this for your shop Shop upgrade Olha aqui Mais dois de accuracy 3 mil por um tapete Ah, mas não Vamos Equipa o tapete Tá equipado Papel de parede também é 3 mil Meu Deus do céu 3 mil No papel de parede Bota uma plantinha Equipa a plantinha Peraí que é papel de parede Eu não equipei Equipa o papel de parede Cadê a plantinha? Ela tá equipada aonde Que eu não vi Deve ser ali embaixo Cadê a plantinha? Não tô vendo a plantinha Comprei a plantinha Não aparece Eu quero que a plantinha apareça Ah, aqui Ela aqui Ela está aqui Nesse cantinho Tem que chegar em 900 de fama Gente, olha aí Nem é difícil Porque o Bulk Bogan Tá felizão Ele tá elated Nossa senhora So pumped So pumped For work Empolgadaço Por trabalho Agora Let's do it Let's do this Leroy Bota comida pro cachorro Que ele tá feliz Vamos fazer Outro machado Dessa vez Dessa vez Sem todo aquele investimento Vou dar boost Com a Lara E vamos ver Se vai ser tão bom Olha lá Foi fraco 30 30 e 13 Vai embora Vai embora Acelera aí Esse jogo deve ter sido Feito no game Deve estar com E depois foi piratear Olha lá O Tonostro E o que Eu já fiz esse outro dia Me ferrei Eu sei qual é a resposta Não vou falar pra vocês qual é Mas eu já fiz esse aqui Outro dia Enquanto você tava Dando uma caminhada Né Por aí Você se depara Com um lago No meio de um campo O que que você faz Você bate os pezinhos Na água Dá uma Uma remada Bate o pezinho Pra você Nadar Bate o pezinho Na água Ou Go for a dip A dip Go for a dip Vai Né Dá um mergulho O que que você faz Mergulha Ou bate Bate o pezinho Bate o pezinho Na água Paddle your feet O que que vocês fazem O que que vocês fazem Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Bota aqui No chat Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Pra mim Você não está Escrevendo no chat Por quê Por quê Você tá lurcando Tá ouvindo minha voz Por quê Que você Não põe no chat A opção Bate o pé Ou cai de cabeça E nada Opa Go for a dip O Dan falou Que é pra mergulhar Quem mais Pedal Pietro falou Que é bater o pezinho O japonês falou O japonês falou Pra bater o pezinho Quem mais Quem mais Mais ninguém Vai ficar Tem dois contra um Dois contra um Delay Tem um delay Cara Tem um delay Fica tranquilo O delay não é tão grande Assim não Em vocês Pô Pô Estão me enrolando Hein Estão me enrolando Hein Pedal Your Feet Os travos Chalão Pra pular na água Porra Sacanagem Mais um Mais um Mais um Quero que mais um Me diga Mais um Me diga Mais um Me diga Mais um Me diga Me diga Me diga Você Está Participando Você não está Me dizendo Eu vou Bater o pé Então O Majin Falou pra pular Três Chega Já foi Três Pulou Aê Por um pouco Eu não escolho O outro Porque eu Tinha mais gente Pro pedal Ah O Douglas Também falou Que era pra mergulhar The Great Outdoors Ah O exterior Né Água fresquinha Faz você se sentir melhor Até mais forte Bora galera Bora galera Falei Fudando Vamos lá Esse aqui Vai ser Como vai ser o nome Desse machado Vai ser O nome Desse machado Vai ser Vai ser O Earth Shatter Earth Shatter Já que falaram Que tem que partir A terra no meio Earth Shatter Tá aí Tem que partir A terra no meio Com o machado Dei até vontade De jogar Death Tycoon Vamos vender Esse aqui Vamos vender Esse aqui Rapidamente O Earth Shatter Quem vai vender Vai ser a Lara E já Mando vender O outro Também Quem vai vender O arco Medíocre Vai ser O nosso amigo Pimpão Bolkan The Man Tá chegando a hora Do salário Olha no inverno Fica tudo nevando Aqui Que barato It's Zelda Errei Dessa vez Era o Blink Viu Nem sempre É o certo Eu falei Que era Zelda Me ferrei Não lembrei Que o cara Era o Blink Tá vendo Aí ele ficou Puto Esse aqui Ele vai chegar No nível máximo Com o machado Os outros Nem ganham Nada Ninguém quer pagar Que horror Yes E o Bogan Vai vender Para Você Dois níveis Tá aí Poderia mandar Esse rapaz Aqui Em vacaciones Mandarlo De vacaciones No inverno Aqui Aqui é um pouquinho Mais caro Aqui 408 Não é tão caro Ice Sculpture Festival Festival De escultura Em gelo Ah tem que ter Pelo menos Alguém Na loja Não dá pra A gente volta Pra loja Agora que eles voltaram Ele pode ir de férias Você não leu Tava diferente É Pois é Eu não li Olha O arco e flecha Medíocre É S Nossa senhora Muito bom O Bogan Voltou A Laura Também voltou Com uma grana Earth Shatter Pum 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 Level Máximo Nota S Melhor coisa Que já inventaram Desde o pão Fatiado Aí Show de bola Outra vez Potato Girl Giggles As her friend A large potenina Deeper sea Exploration Lumbers In E breathes Heavily Eyes glowing Yellow Olha Referência De Biosho Do you need Sugar Pepper Noah Mary Don't hurt me She's right here See She's safe Ela tá aqui Ela tá aqui Tá tranquilo Não tô mexendo nela Olha a garotinha Aqui ó Puf Nem mexi nela The light of his eyes Turned green Os olhos ficam verde The girl offers you A teddy bear Ela oferece um ursinho De pelúcia pra você Com uma joia mística Dentro do ursinho Tá presa no ursinho Antes dela partir Correndo Mais de 20 de speed Pro bogan Por um dia Desacelera Porra Outro choice Eu feito It's time for lunch And you're sick of the food In this neighborhood What should you do? Ah Vou comprar Né Ai Falei Foi caro E ruim Você se sente Gordo E todo lerdo Por causa da comida Sacanagem Meu povo Faltou um pouquinho Pra rechegar em fama 900 É 90 É Chegar em 100% Tava em 97 Deixa eu ver Onde ele tá Tá no auto save Vou salvar aqui Save Yes Pá Meu povo Esse foi Holy Potatoes A Weapon Shop Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei O jogo Muito Muito divertido Casual Mas muito divertido Tá Eu acho que Não é um jogo que merece Todo aquele ataque Que as pessoas fizeram Inicialmente No Na página de reviews dele Mas eu compreendo Ao mesmo tempo Eu Eu Esperava que fosse Um pouquinho mais Detalhado Eu esperava que fosse Tipo um Ressiteer da vida Eu esperava que fosse mais detalhado Mas os poucos Os detalhes Que ele tem Já lembram Game Dev Tycoon E eu Soube apreciar Soube apreciar O Game Dev Tycoon Dentro Do que ele oferecia E é mais ou menos A mesma coisa Que esse jogo Quer oferecer Não esqueçam De colocar Na sua wishlist Se você gostou Também não esqueçam De seguir o canal Se você ainda não está Seguindo o canal Colocar lá o site Do SalsaGames Na sua wishlist Na sua wishlist Não Na sua Na sua lista De favoritos Né E Eu quero Dar uma boa noite Para todos vocês A gente se vê Numa próxima Tchau Tchau Tchau